Brasileira do Chiado No coração de Lisboa Estou sentado mesmo ao lado Da Mestre Fernando Pessoa Estranhando, entranhando Nossos fantasmas privados Vamos bovendo, cismando Nossos medos, nossos fados Desculpe, senhor poeta Se este meu canto é menor Uma triste ampulheta Onde o tempo perde a cor Fotografia rasgada Sébia que já desbotou Clandestina madrugada Que o sol não iluminou Desculpe, senhor poeta Mas temos algo em comum Esta mágoa tão secreta De ser de lado nenhum Uma taça de abecinto Que eu venho do mar salgado Pois se tão bem eu me sinto Estranjero em todo lado Brasileira do Chiado No coração de Lisboa Estou sentado mesmo ao lado Da Mestre Fernando Pessoa Estranhando, entranhando Nossos fantasmas privados Vamos bovendo, cismando Nossos medos, nossos fados Em flagrante de litro Apanhados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau